A diferença é que o carro do Alan e o carro... Nossa! Nossa senhora! Não foi culpa minha, não vem. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje, no vídeo de loucuras de GTA V, número 17, estamos aqui. Três others, um deles é do Excelência Gamer, fala aí cara. Fala pessoal, beleza? O outro é do Nicolas, que está aqui também. E para variar, olha só que carro, que maravilha, hein? Fala aí quem está nesse carro. Fala galera, de boas? Olha o meu carro. Eu não teria coragem de falar, mano, na moral. É o Mike. Não, o detalhe, o cachorrinho no capô. Fala sério. Bom, nesse vídeo de hoje vocês já devem imaginar o que a gente vai fazer aqui. Mas fala aí cara, o que a gente vai fazer. Bom galera, estamos aqui naquele mesmo local, naquela pedra, naquelas antenas, para quem assistiu sabe o que eu estou falando. Nós vamos rampar. Alguém vai lá rampar para mostrar, vai. Fui. Olha lá. Olha lá, olha. Eles vão ir, vão rampar na pedra. Nossa, que feio. Tem demais, cara. E tem que colocar o carro na antena. E muita gente falou assim, cara, vai de Adder. Todo mundo de Adder. Então nós estamos aqui, beleza? O trânsito aqui está intenso. Alguém me empurra aqui, eu travei aqui na pedra. Nossa, mano. Esse Adder é uma porcaria para rampar, sério mesmo. Eu travei na pedra, alguém me ajuda. Galera, a voz do Alan está bem zoada, como eu falei para vocês. É porque ele achou a internet dele no Kinder Ovo, por isso que está meio zoado. Mas ele falou que logo mais vai ver se toma decência de pegar uma internet melhor, tá? Só isso. Isso aí. Nossa, só agora que eu consegui tirar meu carro ali do fundo do poço. Viu? Não é melhor a gente pegar a velocidade pela estrada para... Sim, é melhor. Acho que é melhor, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse mortinho aqui, ó. Alguém matou esse cara aí, ó. Mano, se vir em polícia eu vou ficar muito puto. Nossa, esse carro aqui é bom, hein, cara? Você viu? Porra. Tem um cadáver aqui no meio da pista. Fui eu que fiz, cara. Nossa. Quer dizer, não fui eu que matei, fui eu que joguei na rua aí, né? Uhum. Ó, o Nicolas ficou preso lá. Ele quer ajuda, ele está buzinando. Fui lá. Ô, licença aí, tio. Putz, mas aqui é uma beleza para entrar lá o carro, hein? Vai, mano. Tira aí. Beleza. Eu vou pegar a distância aqui, ó. Igual eu fiz no vídeo passado. Ih, vamos que vamos, vai. Todo mundo junto, hein? A diferença é que o carro do Alan e o carro... Nossa. 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 Bora. Não foi culpa minha, não vem. Não, eu ia falar que a diferença do meu carro e do carro de vocês é que o carro de vocês é tunado, né? O meu não é. É. O de vocês aí tem turbo, tem não sei o quê, não sei o quê. O meu não tem nada, velho. Meu carro tem tudo. É, eu só tenho cachorrinho, tem a cor rosa. Isso é tudo para você, né? Ai, ai, ai. Fui. Fui. Fui para a antena. Filha da mãe. Está difícil aqui, velho. O trânsito está tenso. Está mesmo, hein? Ah, plaquinha maldita. Nossa. Será que eu vou? Será que eu vou? Não. Não vai ser dessa vez. Eu vou. Eu estou indo. Ah. Ah, ô, mano. Mas que filha de uma puta, mano. O que aconteceu? Eu estava voltando lá para pegar a velocidade e ele bateu em mim, né? E eu bati em você? Ou eu bati nele. Uh. Olha que eu fui. Caraca, quase eu consegui, velho. Espera aí que eu estou indo para o lado errado. Vamos lá. Calma aí. É aqui mesmo, ó. Vamos lá pegar mais velocidade. Nossa, velho. Se bater aqui é tenso, hein? Beleza, estou indo. Eu estou do lado direito da pista, hein? Ah, Fê, velho. Só que eu estou com mais também. Muita gente é na pista. É, tem muita mesmo. Aqui é o seguinte. Estava no lugar errado. Espera aí. Vou para o lugar certo agora. Agora vai. Agora vai. Nossa, lá é que é a bossa. Ah, não. Deu certo? Conseguiu? Eu passei da antena, velho. Passou da antena? Passei da antena. Que louco, hein? Eu vou até o Bardem ali. Já volto. Espera aí. Vamos ver. Bom, aqui está o Bardem. Eu estou indo pelo lado direito da pista, hein? Segue a mão certa. Não. Você tem que vir pelo lado esquerdo. Tá, estou indo. Fui. Ai, filha da mãe. Caraca. Mano. Mano. Nossa, tem muito carro aqui, velho. O que é isso? Fui. Agora vai, hein? Cara, nessa daqui é mais fácil, ó. Consegui. 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 Estou aqui em cima. Quase consegui também. Mano, eu parei dentro da antena e saí. Ai, Nicolas. Puta merda. Desculpa. É que vocês estão tentando ir na outra. Tenta vir nessa aqui que é bem mais fácil. Acaba tua boca aí, mano. Por isso que você não consegue. Eu não estou falando que eu quero conseguir. Falei para você. Ai, cacete. Mano, meu carro está parecendo uma bicicleta, mano. Nossa. O Nicolas me matou. Fala sério. É inveja, mano. É inveja. Ô, Nicolas, já que você me matou, faz favor, explode meu carro. Porque senão... Senão não tem como eu pegar ele de volta. Vai, mano. Vai que vai, mano. Ou ele fez uma trollagem master ali. Merda, viu? Matou lá em cima. Agora eu vou. Vou. Like a boss. Boss. Tá. Ah, tá. Droga. Merda. Cara, esse Nicolas é muito troll. Ele me matou lá em cima. Eu estou muito perto de conseguir. Vou por aqui mesmo, cara. Opa, alguém pulou lá em cima. É porque pular para baixo é tenso, né? Pulou lá em cima. Não para cima. Ah, tá. Sou grosso. Matei o Nicolas lá em cima. Perdei o carro. Champs. Eu peguei teu carro aqui. Qual é o que é mais fácil? A primeira? É a do lado esquerdo. Mano, o meu Adder... Ai, que porcaria de carro, velho. Oi. Você vai pegar o conserto do meu carro. Eu? Sim. Por que eu? Sei lá, porque eu vou ser o mais idiota. Bom, vou fazer uma loucura aqui para animar esses vídeos aí. Oi. Droga. Vou ficar em cima da pedra que vocês forem rampar aqui. Vamos ver quem consegue me acertar. Vai ser um prazer ir dar um pau nessa pedra aí. Uhul. Passou perto, hein? Só vi o pompom rosa voando ali. Esse carro já era, velho. Pompom rosa é queimação, hein, mano? Na moral. Opa, meu carro foi destruído. Nossa, quase que eu fiz uma merda aqui. Espera aí. Estou esperando aqui. Ai, fiado. Mike, porra, mano. Bora. Puta, eu fiquei olhando para o carro do vizinho aí. Eu me lasquei. Espera aí. Vou deixar ele certo. Meu carro está impossível de dirigir, cara. Eu ponho para a direita e para a esquerda. Nossa. Poliça. Poliça. Não é para mim, não. Para mim. Para mim também, não. Vem logo aí, senão a polícia vai me matar. Arrombado. Estou indo. Está vindo? Estou. Nossa, você errou. Ai, estou morrendo. A polícia vai me matar. Deixa eu deixar ela me matar. Não quero ir em fome. Deixa eu deixar ela me matar. Sim. Deixa eu deixar ela me matar. Morri. Meu carro está igualzinho a bicicleta, velho. É isso aí, policial. Nossa. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ligar para vir outro carro aí. E sabe como é, né? Fui. Ah. Não, polícia. Desculpa. Nossa, mano. Bati na polícia. Me fodeu. Pegou estrelas? Pegou uma. Duas. Ixi. Eles estão bravinhos, mano. Só porque eu rampei quase um quilombo de altura e caí em cima dele. Só por causa disso. Só por isso. Era tonto, né, mano? Não precisa brincar. Não é. Está vindo polícia aqui mesmo? Vou rampar que nem um louco. Like a boss. Vem, mano. Like a boss. Beleza. A gente já ia, campeão. Vamos ver se esse carro aqui rampa bem. Ai, filha de uma puta. Nossa senhora, velho. Olha isso. Polícia virada de ponta cabeça pelo caminho. Ai, cara. Mas quase, hein? Não, não, não. Idiota. Ó, eu prometo, eu prometo que até o fim do episódio eu subo na antena. Prometo. Mano, é o seguinte, mano. Nossa, tem uma polícia flicando aí. Me falaram que tem muita criança assistindo meu vídeo, que é pra eu parar de falar palavrão. Ah, é? É. Então, crianças, não falem palavrão, porra. É feio. Nossa. Uou, olha. Mano, onde que ia aqui? Tem alguém que tá na antena, é o Nicolas. Ai, caralho. Foi, foi, foi. Ah, velho. Esse carro aqui eu nunca vou subir lá. Fui, agora eu fui. Foi? Ah, mano, fui nada. Fui pra puta que pareço, sim. Ah, polícia, na moral, você vem batendo em mim e eu que me ferro. Boa. Vamos lá, eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, cara, eu vou subir de um outro jeito, mas eu vou. Vou dar um jeito aqui, mas eu vou. Cara, o meu carro nem cor não tem mais, velho. Na moral. Tá parecendo super internet, hein? Ele é cor sim, cor não? Não, viadão. Droga. Esse carro é fodre que não vai nem a mano. Puta, consegui matar um civil sem querer. Meu, tá difícil com duas estrelas aqui, viu? Nossa, viu? Polícia, prende meu carro aí, não quero mais lá. Não. Coisa certa com vocês? Sai. Nossa. Minha antena não tem pra cá, mas... Que imbecil, velho. Vai, vai. Vou conseguir, eu vou conseguir, mano. Tem que conseguir, velho. Nossa, eu nasci aqui no meio das antenas. Nossa, velho. Meu carro tá sem pneu, hein? E eu vou conseguir sem pneu. Breca aí. Breca porque nós somos fodas. Vamos lá. Toma aí, polícia campeão. Ai, meu Deus. Você está chamando por algumas ruas? Uuuuh. Eu vou te acolher. Nossa, tá tudo destruído, meus carros. Como assim? Mano, é o seguinte. Eu prometi que eu ia pra antena e eu vou, mano. Nem que for subir na escada, mas eu vou, mano. Bom, vou chamar o Vaca aqui, então. Ih, não posso chamar. Meu Deus, da onde tanta polícia? Não é por causa de mim, não. Te garanto. Mano, como é que eu sopo nessa antena aqui pela escada? Preciso subir nessa antena. Nem que for pela escada, mano. Não tem como, me fodeu. Nossa. Pelo menos eu desci a escada dando um duplo carpado ali, que foi sensacional, viu? Vou tentar subir na antena com o carro da polícia. Mano, agora eu preciso de um carro. Cadê meu carro? Tem como eu pedir mais um carro, será? Vamos ver. Tem. Acho que ia falar que meu carro tá muito perto. Quer ver só. Mas ele não foi apreendido? Não, peraí. Deu pra chamar. Eu vou de... Eu vou de... Entity, vai. Entity é bom. Meu carro tá vindo, meu carro tá vindo. Aê. Consegui. Aê. Ô, louco, cara. Você tá perdendo pra um pompom do Mike? Não, tô de pompom. Ele não aguentou mais. Tive que trocar. Peraí que agora eu nem sei onde que eu tô. Peraí. Nossa, tem um carro destruído aqui, velho. Tá, já me achei. O que mais tem? Não, polícia. Ai. Quase que eu bati na polícia, mano. Agora eu vou pegar uma velocidade louca aqui. Ai. Agora eu vou conseguir, mano. Não é por nada, mas agora vai. Nossa, polícia arrombada. Nossa, meu cara tá escorregando. Sai daqui, polícia. Boa tarde, polícia. Bom trabalho pra vocês, hein. Excelente trabalho. Parabéns. Olha lá o Barney. Bã. Peraí. Nossa, mano. A polícia bate em mim. Beleza, não acontece nada. Agora se eu bater neles, né? É. É estrela que tem no fiofó que tem. Peraí. Ah, cara. Filha da mãe o cara ali, viu? Ah, sai daqui, helicóptero. Ah, fi. Bati. Ah, em quem, né? Agora eu vou. Não, não, nunca. Boa noite, polícia. Bom trabalho pra vocês. No tio. Cara, eu vou ter que conseguir isso aqui. Ah, meu carro entalou aqui. Parabéns. O Nicolas conseguiu também. O Nicolas tá fazendo hora ali. Cara, eu vou tentar uma outra estratégia agora. Por outra rua. Tentar vir correndo pela outra rua aqui, ó. Peraí que eu tô indo. Tá demais, velho. Tem muito... Se bem que eu acho que não vai dar. Ah, vamos tentar, né? Tem muito carro naquela outra rua. Vamos lá. Ai, mano. Passei no meio da antena, mas não caí lá. Puts. Bom, galera. Eu vou tentar aqui mais umas duas vezes. Nossa, cara. Nossa. Tem nego rampando com o carro da polícia, mano. Olha só onde chegou. Explodiu. Ah, sacanagem. Não. Imagina que não ia explodir um carro desse. Caramba. Vou dar uma carona, hein. Peraí, mano. Que eu tô fazendo manobras radicais aqui. Com o meu skin de novo. Eu tô vendo. Só faísca saindo aí. Vamos lá, campeão. Ah, cadê eu pela carona? Ah, você tá aí? Tô. Então, peraí. Corre, corre, corre. Tá com a polícia? Não. Ah. Você percebeu que o meu personagem tá... Virou homem? Virou homem? Tinha uns caras falando que ele parecia... Traficante mexicano. Mano, eu só vou terminar essa porcaria de episódio se eu entrar ali em cima, mano. Senão eu não vou com novo ficar feliz, mano. Pega o embalo maior, senão... Nossa. Tô nem aí. Ninguém mandou esse arrombado fazer isso. Achei que tinha entalado o carro ali. Não, peraí. Nossa, velho. Sei porque eu tô sentindo que agora vai, hein? Agora vai. É pra cá ou pra lá? Pra esquerda. Vocês viram que ele demorou, hein, pra virar. Pessoal, que lado que é esquerda? Agora vai. Só errou a direção. Ai, caraca. Eu não acredito, mano. Vai, última vez, galera. Se eu não conseguir, eu vou ter que encerrar esse vídeo aqui mesmo. E é óbvio que nós vamos voltar aqui mais vezes pra fazer isso aqui, tá? Inclusive, as próximas vezes, nós iremos vir todo mundo de moto, beleza? Isso aí. Opa, cara. O duro é esse trânsito, cara. Se não tivesse trânsito aqui, ó, a gente ia conseguir bem fácil. Verdade. Ai, freio. Quase cair lá embaixo. Porque cair lá em cima não dá, né? Cair lá em cima não dá, cara. Realmente... Dá pra cair lá em cima, assim. Eu vou te mostrar agora como é cair lá em cima, ó. Vira. Aí. Nossa. Nossa, que merda. Vai. Bom, galera. Então é isso aí. Esse foi o Loucuras número 17. Eu tô aqui com o Alan. Fala um tchau, cara. Valeu, galera. Até a próxima. Fala um tchau também aí, Mike. Falou, galera. Até. Vai. Então é isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar um like favorito. E eu vou tentar um último salto aqui pra você que ficou assistindo até agora. Pra ver se eu consigo, né, mano? Mas pra variar, eu peguei o lugar errado de novo. Na verdade, o vídeo já terminou, como vocês podem ver. E agora... Vai que vai. Eu vou conseguir depois que eu terminei o vídeo. Quer ver só? É. Nos bastidores aqui. Vai. Consegui na outra antena. Uhul. Para de mentir, meu. Venha ver aqui, véi. Ó, agora tá limpinha a pista, hein? Ah, não acredito. Botei na placa. Bom, galera. É isso aí. Valeu e... Fui! Fui! Fui!